O que é isso? O que é isso? Vou mesmo, eu estou perguntando Entendeu? Pera aí, viu? Vou botar lá fora Desliga aí, daqui a pouco você liga aqui Tá bom? Pera aí Ah, mas o irmão está conversando ali com o moço E veja uma hora aqui na casa Olha ali Caramba, aqui é uma polícia Vem lá Aqui, não sei mais fio que eu também vou falar aqui É uma polícia que eu não tô falando aqui Não sei mais fio que eu também vou falar aqui Vamos lá. Vamos lá.